Tá tudo certo pra ir lá na... 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 Ai, porta... Ai, volta, volta. Pode deixar. Ixi, agora me pressionou aqui. Magia da obra todo vapor, profissionais... Opa! Nossa, mas aí animou mesmo, hein? Isso tudo você encontra aqui na Coach da rua João Pente... Gente, eu tô tremendo... Eu tô tremendo inteira, você não tá inteira aqui. Calma que você vai... Mas mudou muito! É... Oi! Cheguei! Amor, sério, a gente tem que gravar... Já vou! Falar...